E salve galera, beleza? Voltamos exatamente aqui de onde a gente parou, próximo de invadir Rhyme. Faltam dois mapas, Oiran e The Royal City of Rhyme, que é o final. Sem perder tempo, vamos lá. Não tem nada pra ver no Warren Watch, nem pra craftar. Vamos só atacar. Blá, 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 vencer com arqueiro, dar debuff, tô nem aí, vambora. Vamos ver, não vou trocar nada, mano. Nossa, tá cheio de inimigo. Tem um chefão que é um Sword Master. Se eu matar ele, provavelmente vai acabar. Tem um Dragun do outro lado. Tá, vamos fazer o seguinte. Talvez, deixa eu ver os elementos dos desgraçados. É tudo fogo, galera. Meu Deus do céu. Tá, vambora então. O Lindy fica, que é fuzileiro. Cornel fica. Não sei se eu tiro o Cornel. Eu vou deixar ele, mas vou botar dano em feras, vai. Pronto. Beast Slayer e Beast Bane. São os dois ataques que ele vai dar. Tá dando uma travadinha esquisita aqui no jogo. Acho que já parou. Eu vou tirar o Gump e as feras. Nossa, tá um bug. Uma bugueira zoada aqui. Tira o Gump e as feras. Quem é o... Tem você aqui na frente. Cadê o Mago d'Água? Eu tenho um Mago de Água. Gawain. E quem mais que eu vou levar pra enfrentar aqueles bichos lá... É... De fogo. Vamos levar aqui, talvez, o... O Golem pra tancar pra gente. Golem em... Ah, eu vou levar o Golem pra tancar pra gente, galera. Pronto. Aí sim, eu venho pra cá. Aí sim. Bom, tá todo mundo aqui, Lindy, em geral. Não vou trocar ninguém. Vambora. Eu podia colocar o Robirin, que é o nosso Sword Master, no lugar de... Não vou trocar ninguém. Vambora. Porradaria, galera. Escutem bem, esta cidade é a última barreira antes deles chegarem na cidade real de Rhyme. Se eles conseguirem chegar, eles vão saquear e roubar e matar todas as nossas famílias. Isso é mentira, cara. Tá mentindo. Se estiver enfraquecendo na próxima batalha, acendo esses pensamentos pra que consigam lutar. Que isso, mano? Filha da puta. O cara literalmente mentiu pra poder manter todo mundo ali com vontade de lutar. Olha a subida, mano. Esse mapa é sacanagem, esse mapa que eles colocaram pra gente. A gente vai literalmente subir. Beleza. Vem pra cá. Você, Olivia. Vamos lá, Golem. Sobe aqui. Nossa, que sacanagem, hein, galera? Não é justo, não. Esse mapa aqui, esse mapa é ruim. Ruim. Vem pra cá que a gente pega esse buff aqui com o Denny. Lembrando, matando o cara lá em cima, acaba. Então, o mapa é ruim. Mas, se matar o cara, acaba. Deixa eu ver. Acho que é bom vir pra cá pra escadaria, né? Que é a parte da frente. A melhor coisa que a gente faz é ir pra escadariazinha ali. Vamos vir aqui com você. Empower Golem. Meditate. Concentration. Caramba. Obrigado. Buffou tudo. Vamos lá, Canopus. Wee! Dá uma flechada no... Killer dos caras. Ih, não vai acertar, não. Tá muito alto. Porra, Canopus. Porra, Canopus. Porra, Canopus. Porra, Canopus. Porra, Canopus. Tá, fica aqui parado, então. E reza pra não ser acertado por ninguém. Boa, meu piratinha. Vou vir pra cá com o Azeustan. Eu vou pegar aqueles buffs ali com ele. Vou vir pra cá com a Arqueira também. Com a Morgaine. Tem você também. Mago d'água. Não ativou nenhuma habilidade. Desgraçado, nojento. Vamos vir aqui com o Lindy. Com flanquear. Eu vou usar o Lindy pra focar ou quem é muito papel ou quem vai ser problemático nessa luta. Provavelmente, os mais problemáticos nessa luta vão ser os Pocatrists que estão lá em cima e os Healers. Já que eles vão conseguir estar numa posição muito vantajosa. Fallen Blade. Nossa, esse cara tá todo bufado, mano. Esse maluco tá todo bufado. Pedra aqui não vai rolar. Ali não vai rolar. É melhor que eu vir pra cá, mano. Dá pra acertar ninguém ainda, mano. Vamos pegar esse buf. Sobe, mano. Vamos lá, Morgaine. Tu não acerta ninguém, né? Vai pegar na parede. Nosso fuzileiro. Nossa, o cara tá muito... O cara não anda. É uma pedra. O mago não ativa nada. Porra, mago. Tá de sacanagem. Vamos lá. Peguei Skill Trigger. Talvez ele ative alguma coisa agora. Nossa, tomei porrada. Já começo tomando porrada. Não consigo acertar tiro. Aí é foda, hein, galera. Povardes! Os caras tão tudo... Ah, vai tomar. Ah, mas você vai tomar, meu irmão. Toma. Toma. Para de bater no Canopus. Não, não bate... Ah, não bate nela, não. Bateu no Denis. Fudeu. Boa. Boa. Se bufou. Canopus, é o seguinte. Vai bater no seu amigo. O cara aqui. Não tá real, não. Pera aí. Vem aqui embaixo e pega o crítico. A gente vai bagaçar esse maluco. Bate nas costas. Pum. Toma. Vai, dá tudo. Toma. Fuzão. Tomou Pinsir Attack, otário. Não, grifo. Nojento. Não tá tão ruim assim, não. Ahn... 500 de dano. Toma. Vai. Bate no Golem. Golem é muito forte, cara. Ahn... Golem é muito forte, velho. Eu acho que eu vou só curar... Curar a mim mesmo. O Canopus consegue voar e fugir, né? A Olivia não. É melhor curar ela. Eu acho que eu vou segurar um pouco aqui embaixo. Antes de avançar nos caras. Porque eu não tenho muita escolha, galera. Vou começar a atirar nos grifos dos coca-trees aqui. Eles vão começar a ficar fortes. Eu vou ter que começar a ser mais esperto do que eles aqui. Vamos pra cá. Dona Auto Cura aqui. E o Canopus. Aí, pronto. Tô com a vida do Canopus. Coitado. Tava apoiando, coitadinho. Boa, Denny. Já trigou a cura. Era o que eu queria, mano. Queria um personagem que fosse trigar a cura. Eu queria que o Denny estivesse forte pra trigar a cura quando precisasse. Vamos pegar aqui a carta de dano. Agora a gente tem dano. Ah, 95%. Dá pra petrificar esse bicho aqui? Petrificar esse bicho aqui, cara. Então, petrifica um logo. Já não precisa se preocupar mais com porra nenhuma. Estamos tranquilos. Podia subir aqui com essa mulher e pegar dano. Mas aí eu vou me ferrar. Vou pegar essa carta mágica pra não deixar pro inimigo. Eu vou atirar nesse cara aqui que ele é humano. Mais fácil de exterminar ele do que exterminar o bicho que tá aqui embaixo. Nossa, olha o range do Lindy, galera. Tal. Pariu, que personagem bom, mano. Vou vir aqui pegar uma carta de skill trigger pra gente trigar o quickdraw, que é a habilidade dele de sacar de perto. Boa, mago de água. Medita. Engulf. Maravilha. Dá pra dar um dano bem alto aqui em cima, nos dois. Aê, toma. Chuva ácida, cuzão. Vai, mexe com o mago, filha da puta. Contemplem o mago. E seus poderes. Eu vou subir aqui agora com o pirata. Toma. Não, Petro Breath não. Petrificou dois aliados. Aí tá de sacanagem. Ainda bem que eu petrifiquei um aliado dele. Então o cara teria ferrado comigo. Eu não acreditei que ele fosse usar a merda do Petro Breath. Vamos esperar. Não vai dar dano. Porra, deu dano no outro cara. Vamos esperar, porque é o seguinte. Na real, vamos bater, né? Vamos dar... Não, não vou dar flaming shot pra dar charme em ninguém, que não vai funcionar. Vamos dar mantis strike aqui. Vamos terminar esse cara aqui de uma vez. Porque se ele ficar aqui, ele vai atrapalhar a gente. Vamos usar aqui a nossa habilidade de Beast Slayer. Matar o desgraçado, né? Vou atacar... 1.900 vai dar bastante dano. Nossa, vai dar muito dano. Ruination. Toma. Pronto, acabou. Morreu, otário. Vai petrificar meus amigos aí, cuzão. Vai. Vai. E eu vou sair daqui. Não tem por que ficar aqui, que eu vou apanhar que nem uma proxidranha. Vambora. Nossa, a Canopus vai apanhar. Cacete. Vai lá, o maluco vai curar o dragão. Ah, não curou não. O healer deles não curou não, que otário. Beleza, o alvo tá bem ali no meio pra gente acertar. O alvo principal. Vamos acabar com esse filho da mãe. Curou o Canopus, ela. Canopus inimigo, tá? Não o nosso Canopus. Carta de MP. Não tenho o que fazer aqui. Pra chegar no Canopus. Vou curar o cara que tá lá em cima, meu mano. Vou topar ele. Toma. 500. Brawl. Recuperei a vida inteira do cara. Vou pegar cura. Quer dizer, magia aqui. Pronto. Agora eu curo mais. Tomara que esses arqueiros não brinque com a gente. Ah lá. 120. Nossa, Tramando Shot. Fudeu. Caralho, mirou logo no Donalto. Coitado. 171. 185. Cara, dou mais dano em quem tá embaixo, obviamente. Não, peraí. Por que eu dou mais dano em quem tá ali? Será que é porque ele tá com debuff? 370. 370. 370. Eu vou dar dano em quem tá embaixo. Ele tá na nossa backline. Ele precisa morrer. Ele não pode ficar aqui, não. Irmão, tu vai tomar um tapa. Tá. Pronto. Já era. Magia sombria na cara. Morreu. Acabou. Cara, vou avançar com o maguinho. Não, vou pegar crítico. Nossa, eu tinha me esquecido que o crítico é importante. Vamos lá. Chuva ácida. Vamos ver quanto dano vai dar. Nossa, gritou. Mano, que mago foda. Ainda bem que eu trouxe um mago de água, né? Vamos exterminar o dragão deles. Pronto. E vamos... No próximo turno, a gente já extermina o chefão. Não vai ter problema, não, no próximo turno. O Lindy não pode ficar aqui. Vamos pra cá. Tem como acertar esse merda aqui? Não, vai acertar o amigo. Mas tem como acertar o cara aqui. Tem como acertar o chefão. Caralho, Lindy. Atonement. Rapid Blast. Miras de Strike. Não dá. Droga. E Atonement. Silencia, será? Silenciamos, cara. Boa. Não vai mais curar, cuzão. Cara, eu vou pra cima dele, mano. Com o Azelstan. Será que eu consigo matar ele, mano? Morreu. Morreu. Conseguimos. Finalmente o descanso chegou. Até que enfim... Morreu. É, mano. Pensei que a gente fosse perder uns personagens aí, mas a gente foi... Foi bem rápido até, né? Conseguimos os três objetivos. Vambora. Eu já dei restock nos personagens. Já dei restock em todo mundo. Galera, tem um negócio pra gente usar aqui, galera. Vamos vir aqui no Denning. O Denning é o que tem que estar mais forte de todos. Vamos vir aqui. Vamos vir aqui no Denning. Charm. Ahn... Força. Eu queria que tivesse um botão pra usar todos. Mas vocês vão ficar me vendo usar. Não tô nem aí. Ah, por que você não edita e corta essa parte? Só se alguém reclamar. Se alguém reclamar, eu edito. Enquanto ninguém reclama, vai ficar do jeito que fica. Tô nem aí. Ah, mas você não quer o seu conteúdo melhor? Puts. Ah, destreza eu vou deixar e a Voidance eu vou usar. Destreza eu vou gastar na Aricelle, que é a nossa personagem de agilidade. Cadê a Aricelle? Aricelle. 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 Aqui. Pronto. Nossa arqueira. Três, três, aumenta dois. Já tá aqui. Nela. Aê. Pronto. Perfeito, mano. Vamos subir. Vamos subir não, né? Vamos pra Royal City of Rhyme. Vambora. Continuar nossa história. Meu Deus do céu. Meu Deus, galera. Tá bom. Eu posso ir pelo portão da frente. Eu posso ir por aqui. Eu posso ir pelos... Eu vou pelos portões de Rhyme. The Gates of Rhyme. Vambora. Não tô nem aí, não. Vamos direto. Vencer com o Priste na batalha. Performar um ataque e acerta todo mundo. Ok. Se não tiver féria, eu vou tirar o Cornel, que é o nosso dragão. Tem dragão. Mas só tem um dragão? Vale a pena? Só tem um dragão. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou tirar o Cornel. Tá. E eu vou levar o D-Vold. O nosso Dark Knight. Terror Knight. E o nosso Terror Knight. D-Vold. Ele vai fazer... Ele tá usando o colar do Danny. O Azul Necklace. Que eu equipei. O D-Vold vai ser... Só pra atacar os inimigos. É... Enquanto eles... Enquanto eles estão longe da gente. Quer dizer... Longe da gente. O D-Vold vai ser pra atacar os inimigos. E reduzir o ataque dos Berserkers que tem do outro lado. Blind vem junto. O... Deixa eu ver o elemento dos caras. Pra ver se eu levo o Gaon. Que é aquele mago de água. Ahn... É tudo fogo, galera. Fogo, 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 fogo. Vou trazer. Vou trazer o Gaon. Parece que é tudo fogo desse lado do mapa, né? Então vamos... Vamos com o mesmo grupo. Se foda. Vambora. Os portões de Rhyme. 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 Você é ousado em atacar os portões da frente. Ou talvez meramente um tolo. Eu posso ser tolo. Eu posso estar sendo tolo, né? Na real, eu sou ousado mesmo, né? Vamos vir pra cá, pra frente, pros muros. Vamos fazer uma batalha próxima dos muros. Porque os muros, eles protegem a gente, né? Tipo, o inimigo vai ter que subir e dar a volta. Isso que merda. Aqui o Denning. Manda o Denning lá na frente já sem medo. Little John, o nome do mago do Hillier dos Caras, ó. Os nomes estão melhorando. Ai, tem duas arqueiras ali, mano. Eu não sabia. Ih, desgraça. Eu pensei que fosse ser só inimigo normal. Caralho, tem arqueiro em tudo. Tá, beleza. Tudo bem, tudo bem. Não tem problema. Vem cá, rola. Você vem pra cá. Vem pra cá, mas não ataca. Só fica parada, Aricelle. E a gente vai dar a volta e vai atacar os inimigos. Vão vir a pé ali. Você vem aqui. Vem aqui. Ih, a mulher deu uma folhinha pro cara. Deu a Ayahuasca pra ele ficar mais forte, ó. Tá, vamos vir pra cá com o Canops. Canops, meu caro. Canops. Canopinho. Pai, não vou nem atirar em você. É que o dragão... O dragão é perigoso. O dragão tava na farova da GK. Eita, porra. Tá, vamos vir aqui com o Azelstan. Nosso pirata. Nosso pirata. Um revólver. Vamos correr dali, né? Enfrentar os caras de frente aqui no portão e ir direto em cima do guerreiro, do cavaleiro ali. Our best option. Melhor opção. Vou atacar o dragão, mano. Foda-se. Não queria ter atacado ele, mas precisei. Tá, o Lindy acerta aquela mulher. Eu acho que ele acerta. Nossa, ele acerta. Olha o range do Lindy, galera. Tá, ó. Vai, filha da puta. Tira no fuzileiro naval. O Berserk do cara ativou. Meu Deus, a gente tá foda. O que é voo de vir aqui? Você que vai impedir o Berserk dos caras. O Golem também vai junto. Eu posso deixar o Golem aqui. Meu Deus, Golem. Golem do céu. Golem. Golem é no pé de vida. É muito forte. Tem a moça pra cá. Vou nem me curar, mano. Que se foda. O HP vou curar pra quê? Vamos vir pra cá com a Aricelle. Que ela tá protegida aqui atrás. Pra ficar ali, ela tá fodida. O velho careca broxa vai tomar. Toma. Vem aqui Denny. Pega esse crítico aqui. Não vou atacar ele dragão agora não. Currice. Agora a gente cura a nossa Olivia, né? Tomou duas flechadas na cabeça, coitado. Vamos vir pra cá. Sempre mantendo os personagens longe daqueles arquivos. Ele não dá problema pra gente. Tem Power Golem. Cara, eu quero atacar diretamente com o meu mago. Eu não quero ficar dando dano em área direto, não. Eu vou dar dano em área, obviamente, mas... Quero pegar os malucos da porrada. Meu Deus do céu. Tomei fogo. Beleza. Beleza. Eu acho que eu consigo acertar os caras lá na frente. Pra dar dano em área. Vamos ver. Consigo. Vai tomar. Chuva ácida. Toma. Chuva ácida dá bastante dano nos caras ali. No fogo, né? Chuva ácida vale a pena, galera. Se você tiver que usar chuva ácida vale a pena. Vamos bater no camarada aqui. Boa. Vamos sacrificar o pirata já? Alguém vai ter que apanhar pro Berserk de lá. Alguém vai ter que tomar porrada. Alguém vai ter que tomar tapão, socão na cara. Tá. Eu posso ir pra lá e dar uma flechada no mago. Mas eu vou bater no cara na real. Vou flechar o Healer. Não consegui silenciar, mas... Droga. Apenas se eu não fosse conseguir silenciar ele. Nossa, Lindy. O Lindy é muito foda, mano. O cara acerta todo mundo em qualquer direção, mano. Não tem essa, não. Tá. Die Vald vem aqui, meu caro Dark Knight. Pronto. Demos medo no cara aqui. Ele não dá dano na gente. Ahn... Vem pra cá. Atira no Healer. Nossa, esse Healer vai apanhar, coitado. Vem cá, Lindy. O Lindy não acerta ninguém, né? Não, não acerta não. Ahn... Caralho, eu vou matar essa mulher aqui, mano. Vai tomar HK, desgraçada. Vai tomar... Sharp Shot. Pow! Toma. Acabou. Vai de palhaçada comigo, vai. Eu pego logo o cara que termina o serviço. Baba Yaga. John Wick. Ahn... Vamos botar essa cura em área aqui. Pronto. Topamos o Canopus e eu, Danny. O nosso... Olen. O Vida Louca. É aqui, Vida Louca. Dá uma pedrada no Healer. Matou. Aê, matamos o Little John. O Healer dos caras. Acabou. É rápido isso aqui. Danny, vem aqui. E a porradaria vai começar. Você bate... Nas costas do maluco, alguém. Em Las Cuestas. La Cuesta del maluco. Tadinho do Arqueiro. Toma. O Lindy dá mais dano do que os caras dão no revide dele, né? Se ele revide o dano, ele dá mais dano do que os caras, mano. É muito forte esse personagem. Eu não quero tomar porrada dessa Valkyrie aqui, mano. Vou ficar pra cá. Ou eu petrifico esse dragão? Vou petrificar o dragão. Que se foda a Valkyrie. Ela tá petrificada, dragão. Nossa, Tempestade. Mano, essas habilidades draconianas eu não tenho, cara. Já procurei. Depois eu vou procurar na net direitinho. Ai, 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 ai. Vamos vir aqui com o meu pirata. Ah, não dá pra acertar quem tá em cima, não. E dá sim. Pronto, dei veneno na desgraçada. Ah lá, o Giovanni agora vai vir pra cima de mim. Filho da puta. Quase matou o pirata, velho. Olha a vida dele. Mano, ela vai matar o piratinha. Não mata, né? Filha da mãe, velho. Deixa eu voltar aqui com o Shariot, tarô. Caralho, matou o pirata, velho. Não tem culpa não, galera. Porra, o pirata não tinha culpa de nada, não. Coitado, menino bom. Menino, menino esforçado. Eu vou bater nos inimigos aqui, então. Vamos vir aqui pra trás. Boa, ele deu Greenheart. Ao invés de dar o ciclone nojento dele. Vai lá. Vai lá, bruxa. Vai fazer o quê? Meu Deus, Sparks, filho. Vai matar o cara. Tá, eu vou topar ele com o Donalto. Não aguento ver isso, não. Injustiça, galera. É muita injustiça com personagem. Pronto, enxama o quinhentão de vida dele. Enxama o copão dele. O velho é burro. Ele ganha Berserk e usa Ice Prison. Isso não faz sentido. Berserk devia ser pra finalizar a gente na porrada, né? Nossa, 200. 400. Vai tomar. Pronto. Em lá, em lá, cuesta. Fusão. Ah, o outro Berserk tá com... Tá... Com medo de vir atrás da gente. Tá peidando. Ahn... O que que Knorr faz aqui? Ahn... 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 Eu vou tacar a chuva ácida aqui. Pronto. Matei os dois. Caralho. Mano, esse mago de... Esse mago de água é muito bom. Ainda bem que eu peguei ele. Eu me lembro que eu fui grindar e eu pensei em não pegar esse mago. Eu pensei comigo. Ele não deve ser muito bom. Ahn... Vamos dar mistral aqui na maga deles? Na Muriel. Pronto. Silenciamos a maga deles. Eu me lembro que eu tava grindando e indo atrás de magos em Foranfa, Wild Woods. Aí eu falei... Esse mago não deve ser muito bom. Não vou nem pegar. E o mago é bom, cara. É bom ter um mago de cada elemento, né? Sei lá. Quem tiver jogando aí... E puder escolher ter um mago de cada elemento, né? Sempre tenha um de cada elemento. É muito bom. Vou curar o Danny. Sempre top o principal. Vem, meu golem. Espíritos do mal, da luta e da discórdia. Deia esse golem caído. Era ogro caído ou golem caído? Que a personagem do Power Rangers falava. Quem assistiu o Power Rangers Força Animal, fala aí, galera. O que a Tóxica falava quando ela revivia o bicho que os Rangers matavam? Quem se lembra, é só comentar aí. Aê, Frightling. O G-Vold é maravilhoso, cara. O G-Vold é o personagem que se você não pegou, você é ruim. Você deu mole. Vamos reduzir o dano do Berserker inimigo. Aê. 51. Se fudeu. Tá fraquinho. Bate aqui ou atira lá em cima? Nossa, eu vou matar o cara lá. Pau. Nossa senhora, velho. Ai, fuzil, 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 fuzil. O fuzil, galera, não tem essa de aproveitar a gravidade. Você só atira e foda-se, né? Por isso que é uma arma tão boa. Vem aqui com o Rendingale. Eu acho que eu consigo fazer o estrago aqui. Eu vou dar a tona em mente na maga e rezar pra ela ficar silenciada. Perfeito. Boa. Sem healer, eles não conseguem desilenciar os inimigos, né? Os aliados deles. Então, vai tomar. É a nossa hora agora. Toma, dano. Otário. Tremendo shot. Vai acertar o Donalto. Coitado. Matou o Donalto. Não. Ele dá a mãe, velho. Filho de uma... Tiro tiranha. O cara mata logo o healer. Beleza. A gente silenciou a maga deles. Ela é inútil agora. Meu Deus. O Ciclone matou o Azeustan. Não. O dragão voltou. Caralho. Tá dando tudo errado. Vamos lá. Vamos vir no chefão aqui. Bate. Tomou crítico. Cara, é aquilo. É, vamos ruxar o chefão antes que morra mais alguém. Tremendo shot. Vai em quem, minha filha? Ah, no Lindy. Droga, o Lindy errou. Tá bom. Seguinte. Eu quero acertar os três ali. Será que eu consigo tacar a magia pelas costas do cara aqui e pegar no... Do chef? Não pega. Vai pegar no Danny. Olha que merda. E se eu tacar no Danny? E foda-se, né? Tem essa questão, né? Vou tacar no Danny e foda-se. No Canopus em área aqui. Taquei. O problema é o crítico, galera. Critou com a magia. Fudeu. Vamos ver aqui. É você agora ou é você? Pronto. Matei. Era o cara que ia atacar. Matei ele. Quem é que vai atacar depois? É a... É a maga. Matar ela? A gente tá ganhando. Tá tudo bem. Tudo bem, tá tudo bem. Eu dei uma leve surtada ali, mas tá tudo bem. Eu tô com 100. Eu vou ressar o Azeustan. Droga. Droga. Eu não consigo ressar quem eu quero. Dá pra ressar o... O Donalto. Eu soube. Eu tenho um cara. Por favor. É isso. Eu acho que... Eu não vou te encontrar. Eu acho que... Eu faço um cara... Eu vou te encontrar. Eu soube. 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 Dano em área Nossa, tomou crítico Beleza Vamos gastar um pontinho aqui Caralho, vamos ter que... Dá pra acertar ele daqui? Dá pra acertar ele daqui, esse merda Cara, é o seguinte Vamos mirar no canopos que tem ali em cima Vamos dar dark weight nele e mata o desgraçado Vamos, sei lá, exterminar os inimigos Porque tentar rushar o chefe Tem um personagem que não dá dano, não vai dar certo Tá bom, vamos subir aqui O que a gente pode fazer? Vamos petrificar o dragão, pra ele não atrapalhar Pronto, filho da puta Boa, agora é o Lindy que ataca Mano, vocês tão fudidos Será que o Lindy acerta o chefão daqui? Não acerta Mas ele acerta a Valkyria E o Berserk Rapaz, acho que consigo matar aquele velho ali Será que consigo matar ele? Vai, careca broxa, vamos ver Essa aqui eu tomo 800, o velho morreu Pau Toma Toma Vamos focar o chefão agora Com o Fearful Impact ele vai ficar mais fraco Vai dar muito menos dano na gente Toma Morreu Boa Senhor Latimer Eu passo essa pra você agora Aê Quem é esse tal de Latimer? Tá defendendo Será que é alguém poderoso? Que a gente vai enfrentar A gente veio pelos portões da frente, mano Tem essa de ter medo, né Vambora Ué, não tinha um Priest na batalha? Não tinha um Priest na batalha? Que estranho Não tinha um Priest? Vossa eminência Eles quebraram os portões do castelo Tenen está indo longe demais Como estão os cavaleiros de Lodis? Você perdeu minha confiança Eu espero que você não tenha perco seus nervos Ou você a... Ou você toma minha cidade de mim E perde a princesa em barnícia Acha... Ah, foda-se Ele estava reclamando que os caras foram inúteis E perderam a princesa É... Embanhe sua... Embanhe sua raiva Vossa Excelência Não serve de nada aqui Ó quem chegou Lá um selote Eu pensei que você estivesse se escondendo, Lorde Tartarus Faz um tempinho que eu não vejo você Finalmente conseguiu forças para... Para entrar nessa sua armadura O senhor parece estar meio abatido Vossa Excelência Há, uma piada, não é? Somos dois coelhos na mesma sopa Foi a larga e incontestada perda de Pidok e Barnícia Que pesa sobre... Que pesa sobre seus ombros Ou a vergonha Talvez você deva cavalgar E enfrentar seus inimigos Se você não prefere se tornar mais do que uma piada Eu não vim discutir estratégia Eu vim te dar adeus Você vai nos abandonar? Seus aliados agora? Vossa Excelência Deveria aprender a governar sua língua Se tivesse seguido nossas instruções Nada disso teria acontecido Incluindo a questão da princesa Tudo o que você devia ter feito Era abandonado aquela sua marionete E oferecido o trono É tudo o que o povo queria Isso Seu conselho não é bem-vindo aqui, cavaleiro Você não enxerga? Você foi derrotado, Vossa Excelência Oh, é mesmo? Ele tá rindo, o cara tá louco É você quem perdeu, Sam Ih, renderam os cavaleiros negros O Barbas traiu ele Barbas, que loucura é essa que deu em você? Sua hora acabou, meu irmão O Barbas traiu ele, mano Tira ele daqui Caralho, se fodeu Se fodeu Lancelot se fodeu O Lancelot se fodeu Foi traído Vamos entrar aqui Militais de rain Vencer com arqueiro no grupo Blá, blá, blá Performar um ataque Que não sei o que, não sei o que lá Vamos ver uma parada aqui no Donalto Que é o nosso Ele é clérigo Ele não é priste Change class Fuzileiro Warlock É, mano Ele é clérigo Ok Vamos ver aqui um negócio aqui Às vezes eu esqueço de tirar a parada de E ressuscitar Nossa, os caras estão cada vez mais no alto Olha que babaquice, velho Tá, vamos vir aqui Eu vou tirar o seu Eu vou deixar a concentration Vou tirar nada do meu personagem aqui Que tem golem Eu vou Na real, eu vou tirar as skills da Não, não tirei Tirei a Olivia sem querer Bota a Olivia Vou tirar O ressurrego O exorcismo dela Vou colocar O que tira a debuff Qual que é o nome? 15, pronto Vou fazer o mesmo com o Donalto Tiro o exorcismo Ó Aí sim, hein Major Hill Não tem Major Hill em área, né Droga Tiro o troll, mano Eu tenho exorcismo em área Só não tinha usado ainda Vambora Mesma party Mesma coisa Não vou trocar nada Intais de Rhyme Inimigo de Rhyme A sua marcha termina aqui Nossa, esse aí não fala muito Cadê os inimigos? Nossa, só tem mago E aqui Que babaquice, cara Os caras estão bem preparados Para defender aqui Vamos vir para esse lado aqui Vamos vir tudo para o outro lado aqui Vou subir o morrinho aqui Vamos subir o montinho Bora Cara, não quero ter que subir lá não, mano Não quero ter que subir lá não Eu não quero ter que subir lá não, galera Tem que subir lá em cima e dar porrada no cara Eu não quero não Acho que o melhor é a gente só ficar posicionado aqui direitinho Olha lá Os caras tem três ninjas com ele Só tem ninja, cara Duas com noite e três ninjas lá, ó Que isso, mano? É uma família de shinobi É o clão T-Hra que está ali Nossa, o cara bufou o golem também Caralho, a gente está com um trapeso pesado aqui, mano O cara bufa o golem Mama a erva dele Fui fudido Cara, vou usar o linde O linde vai matar eles, né Só que eu vou tentar sniper o mago, ó A todo custo Mago que tem golem Pra ele não dar trabalho Aí, o cara está dando a volta, galera Parece que os planetas se alinharam Será que se eu vim pra esse lado aqui? O inimigo vai vir pra esse lado aqui Vou ter que usar o golem pra tapar a passagem Ahn, Aricelli, vem aqui Vamos avançar, mano Tô com medo de tomar as bolas de fogo na cara E morrer, galera Sinceramente Tomar as três bolas de fogo Pum, pum, pum E morrer Só tem bicho, filha da puta Nossa, eu não vou nem atirar ali, mano Passar longe com as arqueiras Vou me morrer pra perto do riozinho Mas com o linde Será que eu consegui acertar lá? Nossa, olha isso Ele até tem range Mas se o cara tivesse aqui Ele acertava Se eu tivesse um quadradinho à frente Eu acertava Cara, eu vou pra frente Toma tiro Toma Toma Vamos pra cima Pegar os buffs Nossa, a gente foi agraciado com os buffs aqui, hein, galera Ah, o chefão tá descendo ao nosso encontro He, 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 he Sim, ele acertava É, ele acertava Não, ele acertava Não tem Saia Mas Não Fala Sim см Será que a gente dá um dano bom nela daqui? Não! Ah, caralho! Sem querer, mano. Meu mouse tá trolando aqui, galera. Foi mal. Caralho! Vamos voltar aqui. Chariote tarou. Uh... Cara, não vou atacar lá em cima, não, mano. Ou eu devo atacar, galera. Vamos pegar os Bucks primeiro. Acho que eu devia petrificar o Golem deles, na moral. Toma. Pum! Se fudeu. Não vai atacar ninguém. Ah! Magia de ninja é tão fraca, mano. É até legal você ter ninja e tudo mais. Mas dá pouco dano com ninjuts. Vamos lá. O ninja acerta, né? Nossa, o cara não acerta ninguém ainda. Vamos lá. Caralho, não acerta, cara. Olha que merda. Caralho, mano. Não, tá de palhaçada comigo. Não é possível. Vamos vir aqui. Não acerta, mano. Porra, Lindy. Ah, te fudeu. Eu tô te usando à toa aqui. Porra, mano. Pra onde é que eu boto ele... Ah, vem pra cá, então. Atira no Golem. Pronto. Pra farmar o MP, sei lá. Eu quero que o chefão desça até eu, mano. Desce até eu, caralho. Não. Que isso? Que habilidade é essa que esse cara usou, mano? Habilidade fodida, mano. A chuvinha... Eu vou usar a chuva... Não vou atacar ninguém, não. Não vou atacar, não. Porque o nosso... O nosso cara vai descer daqui a... Ah, lá. Tá descendo, né, otário? Vamos vir aqui. É só bater essa mulher aqui, mano. Não vale a pena fazer mais nada com ela. Pronto. Mata ela. Carta de sorte, não. Quero o político. Vamos atirar no Golem. Pra gente ganhar o MP. Se bem que não vale a pena, né? Não vale a pena ficar dando esses tirinhos, não. Eu tinha me esquecido disso. Vou pegar a carta de sorte. Eita, porra. A ninja defendeu a... Tá, vamos lá. Dando em área. Nossa, pegou nos dois, é isso? Vamos vir aqui. Não dá pra curar o cara. Dá pra dar Major Heal aqui. Pronto. DN e Canops. A roupinha desse ninja roxo, galera, é igual a roupa do Dragon Ball. Clássico. Do ninja púrpura. Quem assistiu o Dragon Ball Clássico aí, só comenta aí. Eu assisti, eu. Vamos pegar... Vamos pegar dano de ataque, mano. Pra gente ter vantagem lá na frente. Eu... Devemos pegar... Eu... 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 Vai tomar dark weight, minha cara, com noite Pronto Fica parado aí, que eu te quero aí Eles cismaram com o golem, mano Eles odeiam o golem, cara Golem fobia, galera Vai tomar dano dark Toma Eu vou conseguir matar os arqueiros Só com o mago aqui, se eles me matarem Meu Deus do céu Mano, o golem é forte, hein Será que eu consigo dar um dano bom lá em cima? Chuva Nos dois, vai No próximo turno eu mato alguém Nossa, pouquíssimo dano nesse vortex Vou dar dark weight na outra Encher tudo Ah, droga Não deu, não funcionou o debuff Tá, vamos lá Dá pra acertar aquela ninja daqui E é o que eu vou fazer Vamos lá Sharpshooter Flau Morreu Enviar pra cima vai só morrer, galera É o que eu vou fazer aqui Ah, azelstan Não sei se ir pra cima é uma boa ideia Sendo sincero, eu não vou pra cima não, mano Eu tô com medo de tomar um dano Um dano Errado desses inimigos Pronto, o cara tá com o stagger Nossa, mas eles vão focar o golem, cara Até matar o golem, cara Isso é insano, cara Eu nunca vi a IA do jogo fazer tanta merda Quanto ela tá fazendo agora Focando o golem do nosso lado Até matar Ela não tá vindo pra cima de mim Ela tá focando o golem Porque ela odeia o golem Foda-se Vou drena a HP da mulher Ah, o golem tem poção? Não, não coloquei nenhuma poção nele também Ah, eu mereço também, galera Eu mereço essas merda também Vamos dar dano lá em cima e correr Pronto Vamos vir pra cá Mordor's Blessing Nossa, que sorte, hein Que sorte de ter a Olivia com o Mordor's Blessing aqui Pronto Curamos o Vida Louca Tá com a vida cheia agora Cheia não, né Longe de ficar cheia A vida do golem Vamos pegar mais uma carta de dano físico O jogo tá dando A gente tá pegando, mano O jogo dá as cartinhas A gente pega Pura os dois aqui Ó Deixa o golem ali de boa Vai lá, ninja púrpura Filho da puta, mano Nossa, que filho da puta esse ninja Tá, vamos lá Matar ele não vai dar Vou dar dano Vai lá Ó os arqueiros Se eles não andarem, são fodidos Se esse aí não andarem, ele tá fodido Nossa Enfileirou os três, galera Olha isso Olha porque que a IA do jogo é burra Enfileirou os três Vai morrer dois Pronto Matamos dois arqueiros de uma vez Vai lá, Vortex Já até sei o que o fodido vai usar Tá muito bem, galera Não tá ruim, não Vamos lá Chuva ácida aqui Pronto Eu queria tomar Mas tomou Ah Vamos acertar o ninja Vamos lá, Valkyria Vai bater em quem? Bateu no golem Meu Deus, cara Tadinho, cara Não é justo não, cara Irmão 208 Minha espadada dá quanto? 291 Dá pra matar esse cara aqui Vamos ajudar o nosso personagem Matando o desgraçado do ninja aqui Pronto É só questão de tempo Até seu castelo cair Abate suas espadas E se dá valor à sua vida Você faria o mesmo Se estivesse defendendo? Ou a honra impediria você assim como ela me impede Os Bakran vão lutar até o fim Meu Deus, mano Parece que todo mundo nesse jogo quer morrer, né? Não tem ninguém que quer viver, não Quer dizer, tem os que eu mato, né? Os que eu mato que provavelmente queriam viver Os que eu mato provavelmente queriam viver Mas tem uns que... Nossa senhora Matou o cara, velho Ele usou aquela habilidade do Bleach Sem bom Sakura Ah, vai tomando Eu não posso ressaltar o cara, velho Esse jogo é troll, galera Esse jogo é uma trollada atrás da outra Ahn Não dá major heal ali Eu tô comendo aquele mago Dá um dano muito forte na gente Ah, não O golem deles O golem dos caras acordou, velho Ah, não Ahn Foda, mano É foda, galera Será que o Lindy consegue acertar a mulher lá em cima? Não acerta Será que ele acerta aquela mulher ali? Será que não acerta? Porra, Lindy Tanto sacanagem Vamos daqui, então Beleza Alguém tem que morrer aqui Não dá pra ficar tomando porrada nesses inimigos aqui Cara, eu vou dar debuff nos inimigos, cara É o jeito Pronto Pronto, agora o Ninja vai dar menos dano em mim Poderosíssimo Ninja vai dar menos dano em mim Ahn O que que eu faço aqui? Dá pra reviver o Canopus O bom de ter dois magos fodões de rio Se você tá com o Ressurrecte boladão no Canopus Ele volta com duzentos de vida Segura aqui Pega um saco aqui de item Pronto Pronto Desgraçada, não morre Esse aqui talvez morra Vamos bater nele Porque tem uma parada Esses personagens assim Morrendo Fraco Eles podem simplesmente Morrer Ao invés de atacar Ele atacou Da mãe, mano Filho da mãe Mas eu posso dar um dano em área aqui Vai tomar, otário Pronto Acabei contigo, otário Eu vou correr pra cá O healer deles o cura Vamos dar dano em área aqui Pronto Toma, otário Recuperar a MP Ministério Público Vortex Toda hora Esse cara usa essa habilidade, velho Nossa senhora Vem que agora Eu vou ser obrigado A ficar revivendo os personagens Estão morrendo Queria atacar o cara Não vou conseguir Vou ter que dar A Ranging Gale Correu, otário Vou vir pra cima Do chefão Aqui Vamos vir aqui Com a nossa arqueira A gente vai dar pouco dano Na mulher ali Então vamos reviver O cara Vamos dar dano no cara Pronto Pronto Magia das trevas Tá dando dano normal nele Desgraçado, mano O cara matou a gente Nossa, o golem dele vai fazer o que? Ai Nossa senhora Nossa senhora Deixa eu pensar Vamos curar o Kanopus Topar ele Sei lá Bota ele com a vida cheia É que eu não sei o que o chefão Que eu não sei o que o chefão vai fazer Não Foi no Kanopus Usou o Sembonsakura Caguei o Matou o Kanopus Cara Caralho E eu curei ele ainda Mano Eu vou matar essa mulher aqui Eu vou mirar nela com o Lindy E vou bater nela com o Donald Não dá? Droga Não dá Que pariu Não dá, mano Olha que sacanagem, galera Sacanagem, velho Sacanagem Pronto Vamos vir pra cá Droga do mago Curou o chefão Tá de trollagem comigo, né? Não tem nem o que fazer aqui, mano Vamos pegar a carta de dano aqui Próximo turno a gente arregaça o cara Cara Vamos vir aqui Drain heart Pronto, matei Não 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 Droga Eu stumble Tomei stun, cara Tá de sacanagem 84 84 Não vai matar Esse jogo é troll, galera Vou te dizer uma coisa, mano A mulher tá, tipo, morrendo E o jogo não deixa eu matar ela Pegar crítico aqui com a Aricelle Eu quero que ela mate o chefão no próximo turno Porque não é possível Se não for Aricelle, vai ser quem? Toma Mais um Vortex Olha isso Que roubado Ele mira no mesmo lugar É um filho da mãe, cara Mother's blessing Cura em área Nossa senhora Corre pra cá Eu vou atirar no chefão Com magia Morreu Nossa, conseguimos, galera Cacete Toma Pum Uma verdade inesperada Morreu, otário Diz que cê ganha por se opor ao personagem principal da franquia Você é do jogo, né? Da franquia Cê é burro Diz que cê ganha por se opor ao personagem principal da franquia Tá lá, mano Eu levarei isso Verme traidor Caralho, chutou, velho Não foi você que traiu Lodis? O quê? Você planejava usar Brinhilda para quebrar o selo? Com princesa ou não? Do que ele está falando? A espada tem o poder dos deuses Nenhum selo mortal pode resistir a ela E ainda assim você não fez ficar buscando por uma mulher na ilha que já tinha morrido há muito tempo Isso é verdade, campeão? Você queria o legado de Dorgalua para você mesmo? Você pretende zombar de nós até a morte? Caralho Não tem necessidade Quando os Almóricans encontrarem você, eles farão isso por mim Está tudo bem, Balzéfon? Andorras Como você pode fazer parte disso? Preciso soletrar para você, Balzéfon? Valar Como eu esperei por esse dia O dia que minha mãe e pai e meu irmão seriam vingados Você ainda busca a casa real de Nildame? As rédeas mudaram de mãos Talvez seja apenas uma questão de tempo O que você quer dizer? Katia A espada São nada mais do que uma chave O quê? Lodges pode ter a saída quando eles quiserem Por agora, Valéria É melhor que fique com seu povo É só uma questão de quem governa e como Consegue se mover, Balzéfon? Ah lá, o Lanzelote soltou Caramba Consegue me mover bem o suficiente, eu acho Está na hora de sairmos de Hain Caralho, mano Os caras saíram da corda aqui O que é isso? Bom Hain Great Hall Caralho, o grande salão aqui é o final, né? Provavelmente, deixa eu ver a party como é que está A party está bem Vamos lá, galera Vamos entrar no salão Vem ser com arqueiro Sem usar chariote tarot E sem ninguém capacitar Impossível Vou usar chariote tarot Vou morrer com alguém Olha o rei ali Pispo Dark Bishop Caralho, só tem magia da terra aqui, galera Vamos lá Terra é fraca contra... Como é que é o nome? Terra é fraca contra... Ventura Vem você, Sistina Vem no lugar do mago d'água O que mais? O golem fica, ouvida louca Não, terra é forte contra a eletricidade Então sai o golem Deixa eu pensar que essa batalha pode ser que seja difícil Então eu vou tirar os personagens Deixa eu tirar a sua habilidade aqui, seu merda De golem e botar engulf Para você acertar mais longe Será que eu deveria pôr o roberin? O nosso espadachinho Ou eu deveria tirar ele e colocar o merding Que é o nosso cavaleiro Vamos botar o merding Tirar isso aqui Vamos colocar rampart aura Pronto Pinser Guardian Force GG Na real o merding devia ter as habilidades dele, né? Parálises Tirar rampart aura Coloca Velocidade GG Pronto Deixa o merding com as habilidades de suporte A calça de damasco Acho que é melhor Não é a que dá defesa Mas ele tira movimento, não Vou tirar a de baldur Ah, vamos assim, galera Acho que tá bom Não tem porque trocar ninguém GG Grande salão de Heim Então Um velho apanhou É melhor a gente não demorar O que estão fazendo? Eles estão vindo Se preparem para se encontrar em batalha Se preparem para entrar em batalha Então para o jardim suspenso Como discutido O que você quer dizer? O que estão planejando? Já chega de tomar ordem De receber ordem de você Caralho, traíram todo mundo Eu sou o regente Como você ousa falar comigo assim? Caralho, os caras traíram todo mundo Os cavaleiros negros traíram todo mundo Acabou o Brantin Tá Mais cedo do que eu esperava Caralho, mano Eu não vou lutar com eles, não Cara, os cavaleiros negros São todos covardes Traíram todo mundo Nós ajudamos você Como dissemos que faríamos Essa é a sua luta agora Cara, que covarde, mano Na moral Tudo filho da mãe Na moral Eu vou ter prazer em matar cada um deles Eles traíram todo mundo duas vezes Nossa, tamo ferrado Tá Que classe é essa daqui, mano Classe é essa aqui, nova Boa Já começa com Meditate, Olivia O RN RN Jesus Tá do nosso lado Boa Boa Classe é essa daqui, mano Fuzileira Ah Hilda, é fuzileira É, fuzileira é uma classe Por que ela tá com chapéu de maga? Vou olhar aqui Por que a fuzileira parece uma maga? Chapéuzinho Acho que a fuzileira mulher tem habilidade diferente Provavelmente Eu acho que a gente vai até apanhar Nossa, só tem cavaleiro Só tem terror knight ali, galera Tem dois padre Vamos pra cá Cara, vambora Canopus Tô com medo de ruxar e me ferrar, galera Com esses personagens aqui Eu acho que eu vou ruxar com cuidado, sabe? Aquele ruxo com cuidado Eu sei que uma hora eu vou ter que ruxar pela escada Deixa eu ver um negócio Vento realmente dá mais dano em terra Tá Deu certo Dia da mãe Boa, Lindy Vem pra cá Quickdraw vai ajudar muita gente Merging, vem pra cá Tem dois fuzileiros Agora que eu vi Ok Fizeram uma muralha na nossa frente A gente literalmente não consegue passar Por aqui Vou vir aqui Vamos tacar isso aqui em área Pronto Os dois vão ganhar mais dano mágico Vão tomar mais dano mágico Isso é bom pra gente Beleza Abufa todo mundo Para e sele Pra cá pra frente Alguém tem que morrer ali, cara Senão a gente tá ferrado, galera Toma Uma magia de vento aí, otário Ai, caralho O Danny vem pra cá Toma Nossa, Danny Não morre não, Danny Por favor, não morre não Caralho O Donalto não ativou a merda da Da habilidade Meditate Ah, defendeu Boa, Donalto Acho que Ah, já saquei esse game, galera Tem uma parada nesse jogo Que eu acho que eu tô entendendo O personagem, ele tem direito A uma passiva por turno Provavelmente Então, tipo Uma vai ser garantida Se o Donalto não trigou aquela Ele trigou a defesa ali Alguma coisa É assim Esse RNG aqui Ao que Ao que tu indica Não Irmão Olha o dano Da mulher, cara Ah Como é que eu faço aqui agora Com esse personagem Queria muito acertar Os magos Que tem lá do outro lado Eu vou ter que flanquear Com esse personagem aqui Não vai dar pra acertar Quem eu quero, não Vou flanquear Vou ficar bem no canto aqui Vou curar essa mulher aqui Vai Pronto Toma aí Boa, Jolene Ah Vai ter que tomar dano em área Não Não vou conseguir fazer o que eu quero Porque tem muita gente à frente Dilúvio Olha essa merda Meu Deus Cara, essas magias Draconianas São nojentas Preciso achar Uma magia dessa Beleza Critei Fuzileiro Vai matar alguém Nossa Ah Menos mal Menos mal Os fuzileiros inimigos São fraquinhos Tá O Canopus Pega isso aqui Canopus Silencia a bruxa Não consegui Mas vou conseguir No próximo turno Provavelmente Ah Vem aqui com Com o nosso Personagem cavaleiro Bate Pronto Acabou Bateu no Canopus Droga Não queria que o Canopus Apanhasse Nossa Ele vai usar isso Em todo mundo Cara Meu Deus Vou matar o Canopus Não vou conseguir Ruxar não Galera Matou Defendeu E o Canopus Não acredito Ah Morreu Agora ele morreu Não tem como defender Tá vivo ainda Nossa Vou morrer agora Nossa Nossa senhora Beleza Adeus Canopus Adeus o mago Ali Ah Quem eu resto Primeiro Vou ter que restar alguém Não tem jeito Vou ressar o mago Que tá mais próximo Se eu ressar o Canopus Ele só não vai conseguir Fazer nada E eu vou atacar Receio o mago E vou atacar Nossa Eu não consegui pegar Cara Cara Eu vou atacar mesmo Eu vou matar esse cara aqui Eu poderia atacar ali na frente Mas Os caras vão curar lá em cima E é perigoso Eles curarem os caras Do atacando Mother Blessing Bacana Vamos usar cura nos três aqui Pega item aqui na frente Vamos pra cima com a Cistina Batei nesse cara aqui Não tem muito o que fazer aqui Cara Rapaz Eu vou bater naquela mulher lá em cima Tomar uma flechada Morreu Sobrou só outra maga ali De terra Eu faço Tadioline agora Eu ainda não tenho Eu ainda não tenho Uma linha clara De disparo No inimigo Que eu quero acertar Vou tirar em todo mundo A camagem Em todo mundo Vou ter que vir aqui Com esse personagem Toma Toma Caramba Caramba Vamos ficar na frente Do Abuna Pra ele não tomar tiro Embora eu ainda Acho que eles podem Acertar o Abuna Morreu Pronto Matamos a Maga deles Pronto Sem dano em área Chega de dano em área Da parte dos inimigos Inimigo chato Agora Precisa Ser derrotado Aqui Vai apanhar Meu irmão Agora o nosso Piratinha Que vai bater Carão Tem garantia De matar Vou usar o range Aqui Ele não tinha garantia De critar Nem nada Então é melhor Usar o range É garantido De matar Ela subiu Aqui A fuzileira Subiu Aqui Exatamente Onde Eu Pensei Que ela Não fosse Subir Tá Eu vou Proteger Essa Personagem Aqui Atacando Esse Cara Aqui Atrás De novo Mataram O cara De novo Mano Esses Cavaleiros São muito Chá Eles Não Debuff Todo Mundo Fudeu Nossa Senhora O Brunch É Muito Forte Cara Vamos Ressuscitar O Canopus Para o Canopus Poder ir lá Em cima Atrapalhar Os caras A gente Vai usar Canopus Para isso Galera Vem aqui 400 De dano Inimigo Não Canopus Vem aqui E atrapalha O chefe Pronto Atrapalha O Brunch Bate Nas costas Dele Faz Essas Merdas Aí Mother's Blessing Vou usar O Mother's Blessing Para receber Cura Pronto Pronto Todo dano Que a gente Tomou Te recuperou Vamos aqui No Brunch Com o Pirata Toma Crítico 200 200 200 Mas toma Meditate Toma Toma Vai tomar Nossa O Brunch Tem que tomar Tipo Um De dano De flash Aqui Que nojento Ai Fuzileiro Acertou O maluco Ali Corre Pra cá Vamos lá Danny Bater No Brunch Dá pra silenciar O desgraçado Não Não dá Não Mistral Pera O Mistral Dá dois Danos Não O Mistral Silencia Mas não vai Funcionar Nele Não Nossa Vai morrer Tá quase Morrendo Ele Mano Vamos ver Se a gente Consegue Matar Matar Um Fuzileiro De lá 77 Não dá Dano Cara Que sacanagem Esse jogo Aí Já sei Vou dar Dano No No Hiller Desse jeito Eles ficam Bugados Desesperados E acabam Tendo que Curar O Hiller Droga Vou ter Que subir Aqui Com o Fuzileiro Pra matar Alguém No próximo Turno Nossa A gente Vai tomar Galera Vamos direto Do Donalto Foi na Aricelle Nossa Senhora A Aricelle Tá morta Meu irmão O Brunch Vai matar Alguém Matou Canops Que Isso Canops Canops Só cai No chão Galera Coitado Tadinho Dele Não é Culpa Dele Não Cura Aqui Aricelle Topa Ela Topa Não É Meio Que Esses Magos Estão Atrapalhando O rolê Da gente Mas Dá Pra A gente Prejudicar Eles Um Pouquinho Deixa eu Ver Se Não Não Consegui Tacar Em Quem Eu Quero Não Moda Nossa Vai topar Mano Quase Topou Desgraçado Não Não Meu Deus do céu Vou ter que matar o arqueirinho aqui Não tem como derrotar o branching ruchando Pensei que eu fosse capaz de derrotar o branching ruchando a luta aqui Tá não Dá dano aqui nos dois Pronto Matamos o arqueiro Esse cara ia atacar a gente Atacar Sistina Cara A minha flecha não vai dar dano Vai dar um Caralho Vou restar a menina aqui Quanto mais personagem vivo Melhor No caso a gente terminou um deles Então resta o nosso Corre pra cá Vou restar aquele mago ali Mano Vou restar o mago Eu vou correr pra ajudar os personagens ali A gente tem que petrificar esses malucos Mas não vai adiantar Vou me curar aqui Queria petrificar pelo menos um desgraçado ali Mas não vai dar Vamos vir aqui Vamos bater Vamos deixar o Denny preparado aqui Pra bater Caramba Caramba Não dá pra atacar quem eu quero Droga Tá bom Vamos fazer o seguinte Sharpshooter Vamos dar o máximo de dano possível Pronto 500 Meu Deus Cara O Brantinha é nojento de forte Como é que pode Como é que pode Vamos vir pra cá por lado Vamos dar ressurrecto na mulher Que não é justo O Brantinha é extremamente forte Dado o ressurrecto na mulher Você mata aqui Pronto Vai ser escroto comigo de novo Pra você ver se a gente mata Beleza Canopus Rapaz Vamos atrás do Brantinha O Canopus vai importunar É um importunador Ahn Eu não tenho como silenciar o cara Com Atonement Será que eu tenho? Vamos ver Silenciei Se fudeu Silenciei o cara Não vai mais curar ninguém Vamos vir aqui Quem a gente pode Dar um dano Foda Qual que é o dreadnard? Ah é aquele ali Cara Vou atacar aqui mano Vai pegar nele Nossa 89 O 89 valeu a pena não 89 é um fade Que ele dá Que ele segura Aqui vai Vamos dar o debuff No desgraçado Pronto Ele tá com a armadura Ele tá com a armadura Quebrada agora Vai apanhar mais Meu Deus Canopus Caralho Tadinho dele Vamos vir aqui Tadinho do Canopus Galera Vamos rushar agora que ele tá morrendo O chefão tá morrendo ali Não é justo Não é justo Não é justo comigo Vamos petrificar o healer deles Pronto Não vai curar ninguém Babaca Denim Você é meu sobrinho Me escute Ainda não é tarde Ajoelhe-se a minha Não Ajoelhar Ajoelhe-se a mim E juntos Governaremos Governaremos Valéria É você quem deveria se ajoelhar Brantin Jogue sua espada Renda suas tropas E sua vida será poupada Resista E não vamos mostrar misericórdia Mas os cavaleiros negros já se foram Você os viu Foram eles que trouxeram isso para eles mesmos Não eu Sim Eu fiz o que eles pediram Mas eu fiz para salvar Valéria Quando perdemos rei Dorgalua Não conseguimos mais segurar Lodis Se tivéssemos lutando para os punsados Eles teriam nos matado Foi tudo para salvar o povo Eu juro Se o povo gosta tanto de você Por que você não informou o rei De que a filha dele estava viva Toda Valéria teria gostado das notícias Depois que a Depois que a princesa morreu Olhe nos meus olhos e me diga Que você não usou ela Como você usou meu pai Sim eu queria usá-la E o que está de errado nisso Vai morrer Eu fiz o que qualquer homem pobre faria Quando você não tem uma colher de prata Você consegue uma de ferro Você entende Você é como eu Você cravou o seu destino com uma espada Eu usei minha sabedoria Mas tem pouca diferença no fim Nós andamos pelo fim Nós vamos O cara não para de gritar Nós vamos para o futuro Nas costas dos outros Negue isso E você está negando a si mesmo Ele está certo Em algumas coisas A gente realmente só consegue O que tem por causa dos outros Caralho mataram a mulher Que sacanagem Beleza Está fudido Caralho mano Ele ia usar a nossa irmã Coitada Rending girl Vai tomar Nossa não morreu Vamos lá pirata Morreu Impossível Não pode ser Eu não posso ser Derrotado Morreu Caramba galera A gente não usou Shariot tarô Caramba A gente não usou Shariot tarô Olha só Eu pensei que eu fosse usar Será que eu sou bom? Não podemos levantar Nossas espadas Contra eles Mesmo que eles resistam Os cavaleiros negros São nosso inimigo E não os Bakran que seguem eles Despacham o mensageiro Informem-os Das nossas intenções E façam tratado Com aqueles rebeldes Vamos só empurrá-los Pra longe Não peraí Despacham o mensageiro Informem-os As nossas intenções Se tratarmos eles Como rebeldes Vamos Só afastá-los Será feito Milord Precisamos fazer a mesma coisa Com a resistência Claro Se qualquer um dos nossos homens Protestar A mostrar de respeito Com os Bakran Eles serão punidos Aê mano Se eu puder Milord Continue Não é uma tarefa fácil Eu soube que tem Um grande número De roubos E saques Na cidade Que? E tem mais Idosos estão apanhando Mulheres estão morrendo Meus soldados Estão fazendo isso? É cruel pensar Que talvez seja Muitos batalham Não pela glória Pelo dever Mas pelos espólios Não podemos nos livrar De nós mesmos Do fim Do final de contas Como você vai lidar Com isso Milord Eles serão punidos Pelos seus crimes Eles serão punidos Como merece Sim DG mano Pode estuprar Na minha cidade Não Tá louco? Quer dizer Não pela fora Mas na minha cidade Não vai ter Que eu posso proteger Hoje vamos começar Um longo trabalho De paz Não somos Nós Olices ou Bakran Somos Valerianos A guerra acabou Nós solenemente Juramos Uma promessa De servir Sua Leal Sua Sua Leal Guarda Até a morte Caramba Mano Os cavaleiros negros Buscaram refúgio Nos jardins Suspensos Nós vamos Para lá Nos livrar Nós mesmos Deles De uma vez Por todas Uma grande Batalha nos espera Mas além disso Está a paz Precisamos Pegarem espada Mais uma vez Galera Galera O Valeria Caralho Tá muito Foda Galera Essa história Tá muito Foda Meu Deus Do céu Bom Nível máximo Foi para o 40 Os jardins Suspensos Estão aqui Bom galera Eu vou encerrar Obrigado por terem assistido Que episódio Foda Tem itens Eita porra A bruxa A Deneb O que ela tem De novo aqui Galera Ah ela tem magia Olha Major Hill Nível 2 Vou comprar Pronto Era isso que eu queria Um Major Hill Bom Eu vou encerrar Por aqui galera Obrigado por terem assistido Esse foi Tactics Ogre A Tática Do Ogro E é isso Mano Falou Vim 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 Vim